A Paz do Senhor Jesus Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia Que maravilha estar aqui com você nesse novo dia Dia que o Senhor fez, dia de vitória, dia de novidade de vida O Senhor tem uma palavra tremenda para o seu coração Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Que é a apresentadora titular deste programa E o programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus, essa igreja maravilhosa Estamos aí nos preparando já para o nosso centenário Vai ser uma grande festa E eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar um grande abraço E agradecer a companhia de todos os pastores de área Todos os membros da nossa querida igreja Mandar um beijo, um abraço aos nossos pastores Pastor Jonatas Câmara, Pastor Ana Lúcia Câmara Dizer que vocês são bênção, vocês são inspiração para as nossas vidas Obrigada pelo apoio dado a esse ministério, a esse programa E a cobertura que vocês dão para as nossas vidas Nós amamos vocês, nossos pastores A você também de todas as igrejas, de todas as denominações Você que não pertence ainda a nenhuma igreja Mas que gosta e é edificado e é alimentado pela palavra de Deus Muito obrigada pela sua companhia Você de todo o Brasil O programa também tem outros parceiros Como o IEBN, Instituto de Educação Boas Novas Um lugar maravilhoso Que tem qualidade para cuidar do seu filho Para ensinar o seu filho E não só excelência e qualidade no ensino secular Mas também nos princípios da palavra de Deus Os princípios que norteiam a família Portanto, você aqui de Manaus está procurando um lugar Para matricular o seu filho Já vá fazendo uma visita, vá conhecer o IEBN Com certeza, você vai gostar Meus filhos estudam lá e eu posso recomendar isso Também, outro parceiro do programa É a Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Está aí o contato dessa faculdade E eu quero te incentivar nesse dia a crescer E para crescer nós precisamos aprender E a Faculdade Boas Novas tem aí uma variedade de cursos de graduação De pós-graduação também De MBA E você pode se qualificar Para entrar no mercado de trabalho Ou você que já está no mercado Para que você possa crescer E galgar patamares maiores E também a Faculdade Boas Novas vai te inspirar E vai também te qualificar para o ministério Você que faz a obra de Deus Você que deseja fazer a obra do Senhor Eu quero te convidar Eu sou aluna da Faculdade Boas Novas Eu sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas E são professores maravilhosos A estrutura, gente, é muito maravilhosa E eu quero te convidar A se mexer A tirar da gaveta o teu sonho Procura a Faculdade Boas Novas Com certeza vai ter um curso ali Que vai ser ferramenta de Deus Que vai ser ferramenta de bênção para a sua vida E eu quero também agradecer E falar da nossa parceria Com a pastora Nelly Da Nelly Modas E aí eu quero pedir que mostrem novamente Essa roupa que eu estou usando Esse macacão você encontra ali Com a pastora Nelly Olha que roupa elegante Que roupa linda Decente Tá certo? Se você quiser presentear a sua esposa A sua mãe E você, mulher, que quer ir comprar roupa nova Quer dar uma paginada aí Uma repaginada no seu guarda-roupa Então procure a pastora Nelly Ela que tem investido no reino de Deus E tem semeado nesse ministério O ministério abrindo a Bíblia O telefone da pastora Nelly É o 991 36 382 E pra você que nos acompanha de outros estados E quer saber mais a respeito da pastora Nelly E dessa loja maravilhosa e abençoada Você pode entrar no Facebook Entra no Facebook e acessa a página Nelly Modas E aí você vai estar por dentro De todas as novidades Das roupas novas Dos lançamentos que a pastora Nelly tem trazido Para atender toda a sua clientela Ok? Pois é, a fanpage Falando de fanpage Eu quero agradecer a todos vocês Que estão curtindo a página do programa Tá bom? Do programa Abrindo a Bíblia Quero agradecer a você Que já deixou seu comentário Que curte as nossas postagens Que assiste novamente os programas Que maravilha ter você ali E daqui a pouquinho vai estar sendo postada também A foto do programa Você pode curtir Deixar o seu pedido de oração Pra que ao final do programa A gente possa estar orando Intercedendo a Deus por você Tá bom? A gente vai já pro intervalo Mas eu quero te convidar Abrir o teu coração Abrir a tua mente Se você puder Tirar um tempinho agora Pra se alimentar espiritualmente Nós vamos estar hoje Estudando a palavra de Deus No seguinte tema Há esperança para o teu futuro Não sei se você acordou pra baixo hoje Com tantos problemas Com tantos gigantes Com uma nuvem negra sobre você Mas eu quero te dizer uma coisa Baseado na palavra de Deus Há esperança para o teu futuro E é uma esperança de vitória É uma esperança de novidades De novidades boas De coisas boas Que vão acontecer na sua vida Se você abrir o seu coração E colocar em prática Na sua vida A palavra do Senhor Amém? A gente vai pro intervalo rapidinho Não saia daí Aproveite pra ligar E convidar outras pessoas Pra assistir ao programa Pega a palavra Já deixa ali aberta Que Deus vai falar com você poderosamente Intervalo eu volto já já A paz do Senhor Jesus Mais uma vez Obrigada pela sua companhia Hoje nós temos aqui A palavra do Senhor E como sempre A palavra de Deus É luz para o nosso caminho É alimento pra nossa alma Você que está aí Se sentindo fraco Está se sentindo fraco Tem muita gente Que pede oração E diz que está fraco Sabe por que você está fraco? Você está sem alimento Mas hoje Deus tem alimento Pra mim e pra você Coloca um sorriso No teu rosto Querido Deus tem vitória Pra mim e pra você Deus tem um futuro Brilhante Para as nossas vidas Deus planeja O nosso futuro Deus faz planos Com a minha vida E com a sua vida também Você talvez esteja passando Um momento difícil Mas Deus tem coisas Maravilhosas pra você Mas é necessário Que você faça a sua parte também O tema de hoje é A esperança Para o teu futuro Isso está baseado Essa palavra está baseada No livro de Jeremias No capítulo 31 Versículo 17 A parte A Deste versículo Eu queria que você repetisse comigo Coloque assim Chamando pra você Há esperança Para o meu futuro Diga aí Diga aí comigo Vamos lá Aqui nessa câmera Mais próximo Há esperança Para o meu futuro Coloca um sorriso No teu rosto E declara isso Sobre a tua vida Há esperança Esperança Você sabe o que é esperança? Esperança É esperar Toda palavra Que termina com esse sufixo Ansa É algo melhor Então a palavra esperança Significa esperar Algo melhor Ninguém tem esperança De derrota A gente não deve ter esperança De coisa ruim Quando a gente tem esperança É algo Alentador É algo Animador É algo bom Então esperança É esperar algo bom Criança É criar algo melhor Esperança É esperar algo melhor Herança É herdar algo melhor Então quando a Bíblia fala E essas pessoas Estão sempre esperando o pior A gente ouve por todos os lados O Brasil está em crise E que vai piorar Que vai piorar Mas quando nossa vida Está em Cristo Nós não estamos em crise Porque no céu Porque no céu não há crise No céu não há dificuldade financeira Não há dificuldade econômica No céu Há provisão De tudo aquilo que nós precisamos E que não é apenas dinheiro Não Nós precisamos de muitas coisas E coisas às vezes Que não tem como comprar Que o dinheiro não compra Mas eu quero dizer pra você Que no reino de Deus Há tudo aquilo que eu e você precisamos Pra que nós possamos ser uma pessoa plena Pra que nós possamos ser pessoas alegres Pessoas felizes Pessoas realizadoras Porque o Senhor quando Ele nos fez Ele nos fez com esse propósito A tua vida tem propósito, querido A tua vida tem um propósito, querida Você não nasceu em vão Você não nasceu pra viver uma vida de derrota Você nasceu pra ser mais do que vencedor Mais do que vencedora Amém? O que que é esperança? É uma expectativa favorável e segura de algo bom De algo melhor Se você estiver escrevendo aí eu vou repetir E se você não estiver escrevendo Tenta gravar na tua mente o que que é essa esperança Porque Jeremias está dizendo Há esperança para o teu futuro Então o que que é esperança? É uma expectativa favorável e segura De algo bom, de algo melhor Que vai acontecer comigo e com você Não é porque que ela é favorável? Porque você vai esperar algo bom Algo que é a teu favor E por que que ela é segura? Porque ela está baseada numa promessa Na promessa de alguém que não falha De alguém que promete e cumpre E que você pode esperar Ela é segura de algo bom e de algo melhor Como é que está a tua vida? Quando eu tenho esperança Eu atraio e eu espero e eu anseio E eu me foco em coisas melhores Se a minha situação já está boa Mas eu vou aguardar algo melhor Algo mais grande daquilo que eu tenho Você está entendendo? Então nós devemos esperar isso E acreditar na palavra de Deus Abra aí, se você tiver Pegue aí a sua Bíblia Vamos procurar aqui o livro de Jeremias No capítulo 31 O livro de Jeremias Capítulo 31 Está aqui E o versículo 17 A parte A do versículo Diz assim, olha Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Coloca isso na tua mente, querido, hoje Isso pode mudar a tua vida Isso pode trazer um novo ânimo Um novo começo para você Se você acreditar na palavra do Senhor Se você ousar crer na palavra de Deus Se você ousar crer que essa palavra é para ti Eu já tomei posse Eu já tomei posse disso para mim Há esperança para o meu futuro Diz o Senhor E esse que diz não mente E eu acredito nele Eu acredito nessa palavra Que há esperança para o meu futuro E eu acredito que há esperança para o teu futuro também Toma posse dessa palavra Toma posse dessa palavra Querido, se você está deitado numa cama aí para baixo Te senta, te levanta Levanta o teu ombro Levanta o teu rosto Te levanta Na tua atitude de fé O Senhor vai te visitar Na tua atitude de tomar posse dessa palavra Talvez você diga assim Mas pastora Você não sabe o que está acontecendo Eu não sei nem quero saber, querido O que eu sei e o que eu quero saber E o que importa É eu saber o que está escrito na palavra de Deus E não apenas eu saber Mas eu tomar posse para a minha vida Eu me apossar disso De que há esperança para o meu futuro Diz o Senhor Isso aqui não é decreto do presidente Isso aqui não é decreto do governador Nem do prefeito Não tirando a autoridade deles Eles são autoridades Mas essa palavra aqui Quem diz é o Senhor E essa palavra tem validade Essa promessa Ela tem fundamento Essa promessa é promessa segura É promessa de quem promete E pode cumprir Deus pode cumprir Essa palavra na tua vida A esperança para ti, querido A esperança De uma vida diferente A esperança De uma postura diferente A esperança De transformação Para você Amém? Mas para isso Nós vamos aprender Como tomar posse Como usufruir Dessa palavra Poderosa A palavra Do Senhor Esperar Está diretamente ligado A questão de ter expectativas E aí eu pergunto para você Como é que estão as suas expectativas? Você tem expectativa na vida? Ou você é aquele tipo de pessoa Que vai vivendo Vai vivendo aquilo que dá Da forma que dá E você não faz planos E você não tem metas E você vai vivendo Tem pessoas que dizem assim Eu vou vivendo como Deus quer Não Deus quer que você tenha propósito Deus tem propósito Para a sua vida Deus quer que você tenha metas Deus quer que você tenha sonhos Deus quer que você tenha persistência Para perseguir esses sonhos Para alcançar esses sonhos Porque Deus fez da gente Deus fez de mim e de você Pessoas altamente capazes Capazes Você é capaz Sabe aquilo que você deseja A tua alma deseja Não sei se é fazer uma faculdade Não sei se é comprar um carro Eu não sei se é ficar curado De uma enfermidade Eu não sei se você tem sonho De fazer obra de Deus E de quem sabe um dia Ir lá para o púlpito E pregar a palavra E ganhar vidas para Jesus Eu não sei qual é o teu sonho Não sei se o teu sonho É ter um casamento restaurado Eu quero dizer querido Que isso é possível Porque a Bíblia diz Que todas as coisas São possíveis Aquele que crê E quem crê Tem esperança Quem crê Tem esperança Quem tem esperança Tem expectativa Sabe o que é ter expectativa? É esperar alguma coisa Não tem ali Mas você está esperando Mas você está esperando Sabe aquela sensação? Você está com aquela expectativa É igual quando você Está aguardando Você fez uma prova Você está aguardando o resultado Você está confiante Você estudou Você deu o seu melhor Então você está naquela expectativa Porque você está esperando Algo bom Você está esperando Uma palavra favorável Que é justamente O significado da esperança Talvez você esteja desempregado Você distribuiu O seu currículo Você está orando Você fez propósito com Deus E você está naquela expectativa Alguém vai te ligar Alguém vai te chamar Alguém vai te dar Uma oportunidade Agora isso acontece Quando nós temos expectativa Quando nós não temos Quando você entrega um currículo Já achando que ninguém vai te ligar Quando você chega Numa empresa Aquela postura de derrotado Ninguém quer andar com derrotado Ninguém quer caminhar Nenhuma empresa Que é uma pessoa desmotivada Você acha que uma empresa Vai contratar uma pessoa por pena? Não Uma empresa vai contratar uma pessoa Pela motivação Pela capacidade Ainda que a pessoa não saiba Tudo aquilo que ela precisa fazer Mas é aquela pessoa Que vai chegar Com aquela postura De vencedor Olha, aquilo que eu não sei Eu aprendo Aquilo que eu não sei Eu vou aprender E eu vou fazer E eu vou fazer o melhor E eu vou me dedicar Sabe o que é isso? É a gente não esperar Só por Deus Ah, Senhor me abençoa Me dá um emprego E Deus vai ter que fazer Tudo por você Não Deus, Ele faz o milagre A pedra Quem tira Sou eu e você Lembra? Da história de Lázaro Jesus chegou lá E resolveu a parada Lázaro tinha morrido Já estava fedendo Quatro dias Ou seja Para a maioria Daquelas pessoas Que estavam ali A situação já tinha Fracassado A derrota já estava Estabelecida Não tinha jeito Mas Jesus chegou ali E resolveu a parada Jesus chegou ali E fez o milagre Mas você pensa que Jesus Chegou ali E foi empurrar a pedra Não Jesus foi fazer o milagre A pedra Ele disse assim Vão lá e tirem a pedra aí Que eu vou fazer o milagre Então Quem sabe se essa pedra Não é você mudar de postura Não é você mudar as suas palavras Não é você se levantar Tomar um banho Vestir uma roupa Mandar o teu currículo com fé E você Ter a postura De acreditar Na palavra de Deus Gente Essa postura De acreditar nisso Mas pastora Estou há anos Nesse sufoco Nesse sufoco Quer mudar? Então muda a partir de hoje O Espírito Santo está aí Confirmando essa palavra Porque essa palavra Não é minha Essa palavra é dele Há esperança Para o teu futuro Diz o Senhor Ah rapaziada O meu problema Não é financeiro Não é de emprego Beleza Talvez o teu problema Seja lá dentro da tua casa Um casamento arruinado Um casamento infeliz Ou um casamento Que já até fracassou Mas a palavra do Senhor Diz querido e querida Há esperança A esperança Para o teu futuro E Deus pode Fazer daquilo que morreu Sabe aquele sentimento Que acabou Deus pode renovar Deus pode fazer Mas você precisa agir Se você não fizer a sua parte Deus não tem como fazer o milagre Se as pessoas não tivessem tirado Aquela pedra Jesus não ia fazer o milagre E a pedra Quem sabe Não é você Pensar Onde foi que eu falhei O que foi que eu não fiz Ou o que foi que eu fiz Que contribuiu Para essa derrota Na minha vida Seja no seu casamento Seja na tua saúde Né Qual é a tua parte Que você contribuiu Para isso Talvez você esteja orando Pedindo do Senhor Uma cura Mas o que foi que você fez E o que foi que você não fez Para que a tua saúde Esteja assim Será que foi a tua alimentação E Jesus não foi lá Serviu o teu prato E nem cozinhar Uma comida cheia de sal Cheia de óleo Que as vezes a gente gosta De comer o errado Não é E aí a gente vai Acarretando problemas Qual é a nossa parte nisso? Talvez você tenha errado Bastante Agora você esteja colhendo disso Mas eu quero dizer Para você Para de olhar para trás Para de olhar para trás Ouse a crer Ouse a tomar posse Essa palavra É para você Essa palavra não é só para mim É para você É para você que ousar crer E tomar posse dela Há um futuro Há esperança de um futuro Diz o Senhor Vou ler novamente aqui Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Jeremias capítulo 31 Versículo 17 E aí eu volto para a questão da expectativa Você tem expectativa? Quais são as suas expectativas? Ou você só está vivendo aquilo que você tem? Aí o que está ao teu redor? É dificuldade financeira É briga na família E você está focado nisso São enfermidades São coisas ruins E você está focado nessas coisas Quando a gente espera A gente espera algo bom Então Você precisa ter expectativas Não é? Como é que é a tua expectativa? Por exemplo Quando você acorda Sai para o trabalho Qual é a tua expectativa? Será que você é daqueles que acordam Ai meu Deus Misericórdia Tenho que ir para o trabalho Ai Jesus me livra Às vezes a pessoa ora sim Mas não quer ficar desempregado Se você não quer ficar desempregado E você tem um emprego Não importa onde é esse emprego Louve a Deus Agradeça a Deus Ah pastora É porque a senhora não sabe Como é meu emprego Tem gente que gosta de reclamar de tudo Tire a murmuração da sua vida Por causa de murmuração O crente perde a batalha O crente perde vitória O crente perde a bênção Agradeça a Deus onde você está Ah meu salário é pouco O meu salário não é pouco não Nunca foi pouco Nem quando eu era menor Não deixaram ninguém falar mal do meu salário Meu salário é bênção Sabe por que? Meu salário é dizimado É ofertado Meu salário é abençoado por Deus O devorador não pega O devorador não toca E quando o meu salário não der Deus vai abrir a janela do céu E vai prosperar a minha vida E vai derramar sobre a minha vida Uma bênção tal Que o nome do Senhor vai ser glorificado Amém? Ah pastora Isso aí é Mas não é a realidade Claro não é a realidade Sabe o que é isso? É fé E eu quero Nesse dia Mexer com você Sacudir você Pelo Espírito Santo de Deus Pela palavra poderosa do Senhor A que você Ative a sua fé Não deixa Não, eu creio Eu creio Creio e vive uma vida de derrota Crê e vive falando miséria Crê e vive murmurando Crê e vive reclamando das coisas Isso não é crê Crê É tomar posse E acreditar Você sabe o que é fé? Fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam Qual é a tua expectativa? Qual é a tua expectativa? O que é que você está esperando? E é a convicção Das coisas que se não vê Talvez você precise de um carro Não é? Você está esperando um carro Você não está vendo Mas você está certo Você está convicto O que o Senhor vai fazer? Ai, mas como que Ele vai fazer? Esse é problema dEle Você só precisa ter fé E fazer a sua parte Ser fiel Acreditar na palavra Tomar posse da palavra O restante é com Ele Já diz uma frase, né? Que milagre não se explica Milagre se vive E o Senhor está aí Querido, deixa eu te lembrar Que Ele é o mesmo Ontem e hoje Será para sempre Jesus não mudou O poder dEle não está menor Não O amor dEle pela tua vida Não diminuiu Ele continua te amando A palavra de Deus é fiel É verdadeira É imutável Não vai passar O problema é que muitos Não leem Não estudam E principalmente Não colocam na mente E não colocam na sua vida Porque a Bíblia diz que aquele que Lê a palavra Conhece a palavra Mas não pratica Não adianta Não adianta nada Não adianta você ter um monte de Bíblia Na sua casa Se você não ler E não adianta você ler a Bíblia Duas, três, dez vezes por ano Se você não coloca em prática Nós estamos aqui num versículo E esse versículo vai entrar na tua mente E no teu coração E essa palavra é para você Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Há esperança Então tenha expectativas Sabe quando você for Quando você estiver se arrumando para ir para o seu trabalho Não importa se você é doméstica Não importa se você é um executivo Não importa se você é um gari Não importa qual é a tua função Vá com expectativas Vou crescer O meu salário vai aumentar Eu vou fazer algo bom Vou fazer algo bom Você trabalha na área de saúde Você vai ajudar tantas pessoas a ter uma saúde melhor Você vai aliviar a dor de algumas pessoas No meu caso aqui Sou jornalista Sou pastora Eu vou levar a palavra de Deus E essa palavra Ela vai fazer Uma mudança radical Na vida daqueles que creem Não importa qual é a tua função Se você é professor Você vai ajudar alguém a crescer A ser melhor Porque o ensino A sabedoria São coisas que vêm de Deus A palavra de Deus Nos incentiva a isso Então Sabe Não vai cabisbaixo não querido Você tem uma função Você vai trabalhar na casa de alguém Vá com expectativa Você tem Uma fonte de renda Isso é maravilhoso Você tem uma fonte de renda Vão ter as dificuldades Vai ter em qualquer profissão Em qualquer emprego Não tem lugar perfeito Sabe qual é o lugar perfeito? Lá no céu E eu Eu quero Eu quero ser arrebatada Eu não quero ir antes não Eu quero estar com Jesus E graças a Deus Nós temos Ele Dentro da nossa vida Entendeu? Então Não fica esperando perfeição Mas foca naquilo que é bom Foca nas oportunidades Que o Senhor Tem te dado Querido Talvez você fique aí Reclamando do seu marido Chega lá com a tua mãe Detona o teu marido Chega com os teus amigos Detona Ah meu marido é isso Isso Tu quer ficar sem ele Quer ficar sem marido Tá cheio de irmã Querendo um E se você tem o seu Louve a Deus pelo seu Pastor Mas me dá um trabalho Ore por ele Semeia amor Na vida desse homem Profetizo coisas boas Na vida dele Tem um ditado que diz Que por trás De um grande homem Existe sempre uma grande mulher Nós Na igreja nós falamos Que é ao lado Ao lado de um grande homem É sempre uma grande mulher Se teu marido é uma derrota Alguma coisa você está errando também É Alguma coisa você está deixando de fazer Ou alguma coisa você está fazendo Para não contribuir Para esse homem ser um grande homem Para esse homem ser transformado Para esse homem ser melhor Talvez você esteja casada E há quantos anos? Um ano? Três anos? Cinco? Dez? E aí o teu marido só piorou Piorou? Piorou? E a tua parte? Você é auxiliadora Idônia Você é parceira Você é adjutora Você é uma mulher Que Deus escolheu Para ser bênção Na vida desse homem Para ministrar Na vida desse homem Para interceder por ele Para interceder Pela sua família Qual é a tua expectativa, querido? Qual é a tua expectativa? A gente A gente vai para o intervalo agora A gente vai continuar Falando Dessa palavra E eu quero lembrar a você Nós estamos Pregando hoje Sobre o tema A esperança Para o teu futuro Diz o Senhor Intervalo eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Com um tema maravilhoso Hoje Há esperança Para o teu futuro Jeremias capítulo 31 Versículo 17 Isso Eu quero te incentivar A colocar na tua mente A colocar no teu coração A colocar essa palavra Nos teus lábios Há esperança Para o meu futuro Há esperança Para o meu futuro Assim diz O Senhor Aquele que pode Todas as coisas Nós estávamos falando A respeito de expectativa Não é? Quando você vai para o trabalho Você tem que ter uma expectativa Expectativa de coisa boa Quando você sai de casa Quando você vai para a igreja Gente Quando você vai para o culto Você tem expectativa Quando você vai para o culto? Ou será que Não, eu vou para o culto Porque hoje é domingo Vou para o culto Porque hoje é terça Hoje é quinta Sei lá qual é o dia de culto Aí nessa igreja Né? Eu vou para o culto Porque eu vou encontrar A minha célula Eu vou encontrar Meus amigos Eu vou para o culto Porque eu vou cantar No grupo de louvor Você é muito medíocre Tenha expectativas Eu vou para o culto Porque hoje Eu vou receber A visitação Do Espírito Santo Eu vou para o culto Porque Deus vai receber A minha adoração E vai se agradar de mim Eu vou para o culto Porque o Senhor Vai operar um milagre Eu vou para o culto Olha, tem gente que não vai Ah, pastora Eu não fui para o culto Que estava doente Irmão, vá para o culto Para você ser curada Vá para o culto Para você ser curado Ah, a pessoa está de mal Com o irmão fulano Não vai para o culto Porque está com pecado Vai lá Que o sangue de Jesus Tem poder Vai te limpar Vai te transformar Querido A gente não pode Tapar o sol Com a peneira não As coisas são simples assim O poder de Deus Está aí Jesus está aqui Ele é presente O Espírito Santo Está presente E Ele pode Fazer um milagre Nas nossas vidas Portanto, a partir de hoje Vá com expectativa Às vezes Quando você vai ofertar Ah, lá chegou a hora da oferta Eu vou ofertar Porque senão O irmão do lado Vai ver que eu não ofertei Não Não é assim não A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Vá ao altar Ou quando passar a salva Dê com alegria Dê com a expectativa De um milagre Porque tem promessa Para aquele que oferta Tem promessa Para aquele que é dizimista Fiel Fiel Quando nós somos fiéis O Senhor tem promessas Para a gente Amém? Então Passe a ofertar De uma forma diferente Quando você sair de casa Eu vou adorar o Rei dos Reis Prepare a sua oferta Prepare o seu melhor Separe o seu dízimo O dízimo do Senhor Leve para a igreja Leve para a sua igreja E faça aquilo Sabendo que se você precisar O Senhor vai abrir a janela do céu Sabendo que quando você faz isso Deus vai repreender o devorador E vai multiplicar Os 90% que ficaram na tua mão Que Deus vai te prosperar Que Deus vai realizar os teus sonhos Querido, tudo o que nós precisamos Eu aprendi uma coisa Há alguns anos na minha vida Que nós devemos aprender A sonhar do tamanho de Deus Não sonha do tamanho do teu bolso Não sonha do tamanho da tua capacidade agora Porque nós somos tão pequenos Nós somos tão limitados Não sonha Do tamanho das possibilidades Que você tem no teu trabalho Talvez o teu trabalho esteja aí Difícil E talvez você não tenha Muita expectativa de crescimento Mas quando a gente olha Para o Deus que a gente serve Nós acreditamos nisso Que há esperança Para o nosso futuro Diz o Senhor E aí eu posso acreditar Que aquilo que eu sonho Que aquilo que eu espero Vai acontecer Porque não é algo Que vai depender só de mim O Senhor já decretou O Senhor já assinou Nossa vitória Amém, queridos? Então tenha expectativa Quando você for trabalhar Tenha expectativa Quando você estiver com o seu esposo Com a sua família Sabe? Tem gente que quando vai ficar com a família Quando o marido chega do trabalho A mulher já fica Ih, vai já chegar Vai já ter confusão Vai já Você já tem uma expectativa ruim E o que que acontece? Coisas ruins Mude a sua expectativa O seu marido chegar Começa a ter expectativa Ah, eu vou dar um beijo nesse homem Ah, nós vamos ter bons momentos Ah, nós vamos ter harmonia Nós vamos ter paz Você tem Jesus na sua vida Se você diz que crê na palavra de Deus Então isso tem que acontecer na sua vida Amém? Isso tem que acontecer A presença do Senhor Ela está dentro de nós Ela não está lá na igreja Ela está dentro de mim Está dentro de você A Bíblia diz que nós somos O templo do Espírito Santo Então mude as suas expectativas Tenha boas expectativas Em tudo aquilo que você fizer Você vai pra célula Aí tem gente que vai pra célula Ah, tenho que ir Não, meu líder vai me brigar Não, vai pra célula com expectativa Eu vou crescer Eu vou receber uma palavra de Deus hoje Uma palavra que vai me animar É igual quando a gente vai comer Você vai alegre quando você vai comer? Maravilhoso, né? Quando chega a hora do almoço Café Eu gosto Não sei se você gosta Não é bacana a gente saber que Vai ter uma comida ali esperando É alimento Então quando você for se alimentar Quando você for pro seminário Quando você for Alguma coisa que você vai fazer Que vai te acrescentar Vai alimentar Vai te fazer crescer Então vá com boas expectativas Amém? Olha só o que diz aqui A palavra do Senhor Quando eu tenho expectativa Eu olho pra frente Eu olho pra frente Eu encontrei um versículo aqui Maravilhoso Que eu nunca tinha parado Pra prestar atenção nesse versículo Provérbios Capítulo 4 Versículo 25 Anota aí Provérbios 4 25 Provérbios 4 25 Diz assim Quanto aos teus olhos Devem olhar Diretamente Pra frente Pra frente Sim Teus olhos Radiantes Devem mirar Diretamente Para diante De ti Meu Deus Que versículo maravilhoso Vou repetir Você prestou atenção? Presta atenção agora Para de fazer o que tu tá fazendo Presta atenção aqui Provérbios 4 25 Quanto aos teus olhos Teus olhos Devem olhar Diretamente Pra frente Sim Teus olhos Radiantes O que que é um olho Radiante gente? É um olho Com boas expectativas Eu posso até olhar Pra frente Mas olhar assim Desanimada Não Olha radiante Olha pra frente Olha pro teu futuro Com expectativa Com esperança De crescimento De bênção Do cumprimento Da vontade de Deus Pra tua vida Você nasceu com propósito Você não é fruto De um erro De um desgaste De um Enfim De uma situação inesperada Não Deus esperava por você Deus tem um plano Na tua vida Você não é fruto do acaso De um erro Não Deus tem propósito contigo Então Olha direto Pra frente Para de olhar Pra trás Em outras palavras É o que a Bíblia tá dizendo Olha pra frente E os teus olhos Radiantes Olho radiante Expectativa Radiante Quando a gente Tem uma expectativa Boa Nosso rosto A nossa afeição Muda Mas tem gente Que acha Que fazendo cara De coitadinho Ai Deus Vai olhar pra mim Vai ter piedade Porque olha a minha situação Coitadinho Tem gente que adora Falar miséria Contar miséria E ficar com aquela cara De coitadinho Sangue de Jesus Tem poder Sobre as nossas vidas Vamos olhar Radiante Vamos olhar Pra frente Vamos olhar Pro alvo Vamos olhar Pra Cristo Vamos olhar Pro que está Diante de nós O que está Diante de nós É a vitória Olha Eu lembrei agora Daquela passagem Lá de Êxodo A passagem Do mar vermelho O pessoal Tava lá Cheio do ouro Cheio do dinheiro Deus fez uma transferência De riqueza Pro povo hebreu E estavam ali Saiu daquele portão Meu filho Já não era mais escravo Era um povo livre Mas chegaram ali Diante do mar vermelho E o povo ficou atarantado Ficou desnoteado E agora Trouxe a gente Tá morrendo aqui A gente vai morrer afogado Ou o exército de Faraó Vai matar a gente Agora E aí Moisés orou ao Senhor Senhor E agora O que a gente faz Né E o Senhor O que o Senhor disse Dica ao povo Que marche Meu irmão Ah tu ainda não viu O mar se abrir Não Então dá o primeiro passo Que o mar vai se abrir Faz a tua parte Que Deus vai fazer A parte dele Tira a pedra Que Deus vai dar vida Tira a pedra Que Deus vai fazer um milagre Ouse a crer E a glória de Deus Vai se estabelecer Na tua vida O problema é que a gente Quer o inverso A gente quer que Deus Faça a primeira parte dele Pra gente fazer a nossa Mas a palavra de Deus Tá ensinando Que é diferente Ei crente Para de Dar morro em ponto de faca Para de dar cabeçada Na parede Isso é pra você Isso é pra mim Amém Isso é pra nós A esperança Para o teu futuro Você sabe disso Matar Roubar Nós podemos Nós podemos Nós podemos acreditar Nós podemos nos alegrar Nós podemos Caminhar Continuar marchando Continuar avançando Continuar mirando Radiante Acreditando na vitória Quando eu acredito Isso acontece Porque o justo Ele vive Dá fé É essa vida É a vida que Deus Que Deus tem Pra mim E pra você É essa vida Que Deus tem Não importa Quantos anos Pra trás Você agiu De forma errada E você colheu o que? Como é que tá a sua vida aí? Você colheu coisa boa? Fazendo o errado Você colhe coisa boa? Não colhe Mas você pode decidir hoje Mudar a tua vida Mudar a tua história Se apossando E tomando posse Da palavra do Senhor E se comprometendo Em ser uma pessoa diferente Se comprometendo Em fazer as coisas diferentes Se comprometendo Porque você pode Querido Ai pastor É muito difícil É difícil Mas não é possível Então passa a acreditar Que é possível E muda Isso depende de ti Não depende da minha oração Não depende do desejo de Deus Porque se dependesse Do desejo de Deus Querido Todos nós já estávamos Transformados Maravilhosos Sem erro Sem nada Jesus morreu na cruz Pra conquistar Todas as coisas pra gente Pra conquistar Nossa vitória Pra conquistar Nossa felicidade Pra conquistar Nossa paz Pra conquistar Nossa cura Então Deixa eu te dizer A parte dele Ele já fez A parte dele Ele já fez O que que falta agora? Eu e você Arregaçar A manga Acreditar E mudar De atitude Amém? Mude de atitude Tenha expectativas Olhe pra frente Creia no Senhor Viva A palavra De Deus Essa palavra Se você não tem Uma vida transformada O que que está acontecendo É a palavra que está errada? Não Senhor Jesus Está nos confrontando Hoje Pro nosso bem Porque o Senhor Se entristece Em te ver pra baixo Em te ver derrotado Em ver que teu casamento Está fracassando O Senhor Não tem prazer nisso O Senhor Tem prazer É como Se você é pai Você vai me entender Muito bem Se você é mãe Quando a gente olha O nosso filho Tirando notas boas Quando a gente olha O nosso filho Crescendo Saudável Correndo Brincando Poxa isso é muito bom Você imagina O coração de Deus Ele se alegra Quando a gente conquista Ele se alegra Quando a gente sonha E realiza Quem sonha Realiza Isso é uma verdade Quem crê Recebe Voltando pra aquela Pra aquela história Lá de Lázaro Quando Jesus chegou ali Aí todo mundo Já foi contando a derrota Ah Senhor morreu Senhor já está fedendo Tipo assim Ah Jesus não tem jeito não Tu chegou atrasado E aí o Senhor olhou Pra aquela pessoa ali Pra irmã de Lázaro Ele disse assim Olha Se você crer Você vai ver A glória de Deus Se você crer Você vai ver A glória de Deus Não sei se já morreu Não sei se está fedendo Não sei se já passou Quatro dias Quatro meses Mas se você usar Crer hoje Para de olhar pra trás Olha pra frente agora Olha pra Jesus Olha pra essa palavra Toma posse Você vai ver A glória de Deus A mulher de Ló Ela não fez isso né O Senhor deu um comando Olha Vai e olha pra frente Porque pra trás Vai ficar o passado Pra trás Vai ficar a destruição Corre Escapa-te pela tua vida Corre Vai pra frente Não olha pra trás Ló foi As filhas foram Mas a mulher olhou pra trás Para de olhar pra trás Quando a gente olha pra trás A gente morre Quando a gente olha pra trás A gente paralisa A gente para Inclusive Se o teu passado foi bom Porque nem sempre é de derrota não As vezes a pessoa está vivendo hoje Uma vida de derrota E aí olha pra trás Não, mas antes eu tinha uma casa boa Mas antes eu tinha um bom emprego Mas antes eu pregava Fazia obra de Deus Evangelizava no ônibus Fazia um monte de coisa Aí a pessoa vive com a vida lá no passado Não, Deus Querido, se você era próspero antes Era usado pelo Senhor antes Muito mais agora Muito mais agora O Senhor tem porção dobrada pra você A glória da segunda casa é maior do que a primeira Se antes Hoje Você aprendeu mais Você tem novas experiências com o Senhor Então qual é a tendência natural de Deus É que coisas melhores aconteçam Hoje você tem mais experiência no seu trabalho Então espere coisas maiores Maiores desafios Promoção Coisas boas Espere isso Nós podemos fazer isso Porque a palavra de Deus nos ensina Olha A Bíblia fala aqui Galatas 5 1 Que versículo maravilhoso Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei pois firmes E não vou submetar de novo a um julgo da escravidão Querido Senhor Te salvou E você Voltou Para a vida de pecado Voltou a viver uma vida de derrota Porque o pecado O salário do pecado é o que? É a morte Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna Então Olha pra frente Crente Te levanta Te posiciona diante do Senhor Se for preciso Reate a sua aliança Hoje Não espera o culto de domingo Não Reate hoje a sua aliança Você que antes fazia a obra de Deus E aí se entristeceu com a irmã fulana Com a irmã chiquinha Com o irmão Joãozinho E aí largou a célula Largou o departamento Largou o grupo de louvor Porque ficou chateadinho Para com isso Deus tem algo maior Se tu não passar pela prova Daquilo que é pequeno Deus não tem como te colocar num algo grande Porque você não vai ter estrutura pra aguentar Mas uma coisa é certa E eu quero dizer pra você Que os planos de Deus são bons Que os planos de Deus São grandes Pra tua vida E aí Eu sei que o nosso tempo já está acabando Eu tenho aqui Eu peguei acho que uns Uns 30 versículos Que falam sobre esperança Que falam sobre Coisas boas Que a gente pode se apoiar nisso Na palavra de Deus Mas eu quero fechar ainda aqui em Jeremias Vamos voltar aqui um pouquinho Jeremias 29 Versículo 11 Diz assim a palavra do Senhor Eu é que sei Que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Em outras versões Em outra versão diz assim Para vos dar o fim que esperais O que é que você espera? Qual é o fim que você espera? Qual é a tua expectativa? É de crescimento? É de bênção? É de cura? É de transformação? Qual é? É de provisão? É de realizar o teu sonho? O teu sonho de ter uma casa boa? O teu sonho de ter um casamento feliz? O teu sonho de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do fruto do Espírito? O teu sonho de ser usado pelo Senhor? De ser uma bênção? Qual é o teu sonho? O que é que você espera? A palavra de Deus diz Que o Senhor sabe Os pensamentos que Ele tem A teu respeito São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que esperais E eu quero terminar aqui Esse bloco No próximo bloco a gente vai orar por você Lembrando a você E te incentivando Escreve Bota lá na geladeira bem grande Escreve isso daí Coloca aí na tua mesa No teu escritório No teu quarto Esse versículo A esperança para o teu futuro Diz o Senhor E se quem diz isso é o Senhor Essa palavra não falha Você pode esperar com confiança Você pode aguardar com confiança Porque Deus é fiel Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Aquele que prometeu é fiel para cumprir E Ele ama a sua vida E essa palavra tem poder Amém, querido Senhor Te abençoe poderosamente Se alegre no Senhor E tenha as expectativas De vitória E de bênção Porque Ele ama você A gente vai para o intervalo agora rapidinho No próximo bloco a gente vai orar Tá bom? E eu quero que Você creia junto comigo Nós vamos orar em concordância Clamando a Deus Pela sua vitória Pelo seu milagre No intervalo eu volto já já Pela sua vitória Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Programa maravilhoso Quer dizer que eu estou assim Muito animada Com muitas expectativas De vitória para a minha vida E de vitória para a sua vida também Porque a palavra de Deus Ela não volta vazia Amém? E eu quero aqui hoje começar diferente Agradecendo a participação aqui Das pessoas que já curtiram Que já comentaram Aqui a nossa postagem de hoje Muita gente aqui Olha A Valéria Lopes Fala que está ligadinha Não abrindo a Bíblia Deus nos abençoe Amém Valéria Obrigada pela sua participação A Cícera Souza Pede oração Pela vida E pelos sentimentos Amém Cícera Deus te abençoe Deus te abençoe querida Deus tem um futuro maravilhoso Tem esperança Há um futuro para você Aí ela fala Ah, ela coloca aqui depois Quero um servo de Deus como esposa Amém Eu concordo contigo Concordamos A Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra Será concordado lá no céu Amém? Eu creio nisso A Isane Moreno Falou que amou o programa de hoje Glória a Deus A palavra de Deus é maravilhosa mesmo E aí ela fala Muito boa a palavra de Deus Deus é maravilhoso Isane Obrigada pela tua participação E muita gente curtindo também Que maravilha E nós temos aqui Várias participações também Por telefone A Neide Silva Aqui de Manaus Pede oração Por libertação De sentimentos ruins Querida em nome de Jesus Haja pela fé A partir de agora Eu não sei o que você está sentindo Neide Mas seja lá o que for Denuncie isso Se você está sentindo raiva Você vai declarar Pela fé Eu repreendo Esse sentimento de raiva Da minha vida Eu expulso isso da minha vida Na autoridade do nome de Jesus Na autoridade do sangue de Jesus E você vai liberar isso daí E você vai trazer Aquilo que Deus tem pra você Se você está sentindo ódio querido Libere o ódio Libere perdão Libere perdão Amém? E aí olha Traga pra você aquilo que Deus tem Traga pra você aquilo que Deus tem Faça isso pela fé Não haja por sentimentos Mas haja pela fé Baseada no que a Bíblia nos ensina Amém Neide? Que o Senhor te abençoe querida Eu concordo com a tua vitória Eu concordo com a tua mudança Em nome de Jesus A Eurinete também de Manaus Pede oração pelo filho Ricardo Por libertação de vícios E também Reinaldo Amém querida Deixa eu te dizer uma coisa Eurinete a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor Que os filhos são semente bendita do Senhor Reivindique essa palavra E crie os seus filhos no caminho que eles devem andar Amém? Eita tem que correr Silene de Manaus pede oração pela vida espiritual e por toda a família A Rita Rodrigues do coroado aqui de Manaus pede oração pela família Pelo grupo de oração Casa de Davi Obrigada Rita A Bianca de Manaus pede oração pelo tio Augusto Que está enfermo Amém querido Jesus levou sobre ele todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades Ele é poderoso Nós podemos acreditar Ok? Na cura Na saúde A Jeane de Manaus pede oração pela mãe Maria de Nazaré Por saúde e libertação Vamos orar Jeane Eu creio Doracia também de Manaus pede por porta de emprego Saúde de Amanda Nunes Amém querida Receba a sua vitória Deus é poderoso Ative a sua fé nesse dia Amém? A Sueli Amaral de Manaus pede oração pela saúde dela em geral Amém querida O Senhor é o Deus de Ovar Rafa O Deus que cura Ele não mudou Amém? A Sulamita pede oração pelo irmão Samuel Pela irmã Suzy Pelo pai Pela mãe E manda um beijo Para a pastora Ok querida Obrigada pela sua participação E a Francilene Pede oração pela saúde Diz que está com depressão Querida em nome de Jesus Vamos orar agora Crendo Só ora se você acreditar Amém? Eu acredito que Deus é poderoso Amém? Deus no nome de Jesus Na autoridade deste nome Senhor Eu quero te pedir agora Que tu venhas pai Intervir de uma forma sobrenatural Na vida No pedido de cada um desses irmãos Inclusive daqueles Senhor Que tentaram ligar e não conseguiram Mas tu sabes a causa Senhor Aonde estiver alguém com fé Nesta hora pai Que receba o seu milagre Seja qual for o problema Seja qual for a enfermidade Em nome de Jesus Nós oramos como igreja E concordamos E liberamos o milagre do Senhor E liberamos o sim de Deus E liberamos o amém de Deus Para que haja transformação E mudança Senhor Na vida do teu povo Em nome de Jesus Amém Amém Receba a sua bênção O seu milagre Fica com Jesus Continua na Boas Novas O Senhor te abençoe poderosamente Até a próxima Se Deus quiser Amém Amém